Olá meu amigo e minha amiga, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo aqui ao canal SM, um canal nordestino para falar sobre o nosso Vascão. E no vídeo de hoje a gente vai falar de muita coisa importante, vai falar sobre tudo que envolve a partida Vasco e Atlético Goianiense pela Nona Rodada do Brasileirão. Quem vai a campo, os desfalques, quem vai retornar, a gente vai falar sobre isso aqui no vídeo de hoje. Vamos falar também sobre a importância desse jogo na tabela do Brasileirão para o nosso Vasco e também vamos falar sobre dois assuntos importantes. Vamos ter uma baixa de última hora que vai ser realmente impactante na escalação do Vasco. E também vamos falar de um jogador que está saindo do Vasco da Gama para o futebol português e que pode render futuramente um cascalho para o Vasco da Gama. Tem também a nossa goleada, a goleada de ontem, do nosso Sub-20, estreando pelo Campeonato Carioca. A gente vai falar sobre tudo isso, mas antes, corre aí, deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e também compartilhe o nosso conteúdo para mais vascaínos para que a gente possa chegar mais apaixonados assim como você, ok? Partindo aí para as notícias, vamos falar sobre a primeira boa notícia desse duelo de hoje. Às 21 horas, o Vasco joga pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, conta o Atlético Goianiense, que busca aí uma recuperação no Campeonato, né? E aí, o Vasco vai a campo, dessa vez, sem nenhum desfalque, né? De última hora, por conta da Covid-19. O Lucas Pedrosa trouxe a informação de que, nos últimos testes realizados, ninguém testou positivo, está todo mundo liberado aí, né? Para esse duelo contra o Atlético Goianiense, exceto os jogadores que já cumprem o isolamento, né? Por conta da Covid-19, em detrimento dos últimos testes realizados aí, antes desse último, né? Que liberou os nossos atletas, né? Quem está fora por Covid-19, ainda afastado, é o Graça, né? O Erle, Breno, né? Esses jogadores aí, o Lucão, o Parede, né? Ainda cumprem aí o isolamento necessário para poder retornar futuramente ao elenco. E quem está retornando, né? É o Vinícius Paiva, que deve ser opção, deve ser relacionado como titular na partida de hoje, né? Importante peça ali pela ponta direita, jogador muito agudo, jogador que tem uma transição muito rápida, né? Puxa os nossos contra-ataques com muita velocidade e vai ser escalado como titular na partida de hoje, tenho quase certeza disso, na escalação, logo mais nós vamos passar aqui no vídeo de hoje. E aí, a gente vai falar também sobre os desfalques, né? A gente continua tendo ali, Leandro Castan, né? Continuará sendo poupado pelo técnico Ramon, ele que vem de uma lesão, um edema na coxa, né? E vai ser desfalque, a gente até falou no vídeo passado, que o Castan seria relacionado apenas para os duelos da Copa do Brasil contra o Botafogo. E realmente deve ser isso, né? O Ramon está poupando aí alguns atletas por conta do desgaste físico. Não é fácil, realmente são várias partidas dentro da mesma semana, né? A gente tem jogado aí semanalmente dois jogos, né? Então, é difícil porque você precisa ter os atletas em ritmo de jogo. O time do Vasco é um time com elenco muito enxuto. Os nossos titulares, né? Já são ali contados minimamente nos dedos. A gente não tem tanta opção no elenco por posição, mas o Ramon está descobrindo bons valores, né? O mais importante é isso, é que o Ramon está conseguindo fazer um bom trabalho e descobrindo novos valores aí. E a gente fica feliz porque o padrão do time não vem sendo alterado mesmo com tantos desfalques. Outro desfalque importante aí, muito importante mesmo, é o nosso motorzinho Martim Benítez, que está fora da partida. De última hora o Ramon realmente pretende poupá-lo no duelo de hoje. Ele não deve nem ser, inclusive, relacionado para a partida de hoje. E o Martim Benítez, que jogou os últimos dois, os últimos dez jogos, melhor falando do Vasco, né? Está de fora dessa partida. E o capitão do Cartola, eita, a moça que me quebra. Então, vamos lá. Martim Benítez está fora do jogo. Ele que vem sendo uma peça importante, já foi, inclusive, substituído na partida passada contra o Atlético Paranaense ao fim do primeiro tempo, né? Justamente por conta disso, né? A fisiologia vem fazendo um trabalho importante, né? Já está fazendo um trabalho acompanhando de perto. O Castanho, o próprio Germancano, já vem sendo substituído ao longo do segundo tempo das partidas, né? Das últimas partidas, o Ribamar tem entrado ali para substituir o Germancano. E agora é a vez do Martim Benítez, ele que está de fora desse belo de hoje. E aí, galera? Será que o Ramon já vai testar aí, né? Algumas peças, né? Para esse momento do Vasco sem Martim Benítez. Ele que, inclusive, só tem contrato até dezembro de 2020, né? E a gente vai ter o Brasileirão até fevereiro de 2021. Como será o Vasco sem esse argentino no meio, né? Sem o Martim Benítez, que é o nosso motorzinho ali. É o cara que está sempre à frente, buscando uma posição no ataque do Vasco. O cara que está sempre ali recompondo com muita velocidade. Jogando com muito ímpeto ali na defesa para os Maltinos. Então, vai ser um desfalque importante, né? Deixa aí nos comentários o que você acha desse desfalque de hoje. Você, como técnico do Vasco, pouparia o Martim Benítez nessa partida? Ou você iria com força máxima contra o Atlético Goianiense? Deixa aí sua opinião, tá? Lembrando que a gente joga em casa, né? Pela nona rodada. É uma partida importante para o Vasco pontuar. O Vasco que tem uma tabela do Brasileirão, onde os times estão evoluindo e crescendo na competição, né? Já tem vários times ali com 17 pontos. O Vasco, nessa rodada, chegaria a 17 pontos. Caso vença o Atlético Goianiense, a gente sobe para 17 pontos ali na tabela. E deve ir para a segunda colocação, né? De repente, o Inter tropeçando em casa, a gente pode até ser primeiro, né? O Inter que pega o Ceará na partida de hoje também, pela nona rodada. E se tropeçar, se perder para o Ceará e a gente ganhar no Atlético Goianiense, a gente volta para a primeira posição, né? Por quê? Porque temos um jogo a menos e isso pesa bastante, né? O Vasco que deve ir a campo ali com Fernando Miguel, Pikachu, Henrique, Miranda, Marcelo Alves no lugar do Castanho, né? Andrei, Felipe Bastos, né? Muito provavelmente deve ser o Bruno César, o substituto do Benítez. Mas o Ramon ainda tem opções, como o Carlinhos, né? Tem também ali a opção do Bruno César, tem o Carlinhos e tem mais um meio campista que eu estou esquecendo aqui o nome, né? O Ramon pode ter aí um outro meio campista. Quem será esse meio campista, cara? Que agora eu esqueci, né? Mas é o Bruno Gomes. Pronto, lembrei. Bruno Gomes pode ser uma outra opção. Ele que entrou no lugar do... No time, no duelo contra o Atlético Paranaense. Cara, deu um branco doido agora no vídeo, ó. Mas é isso. O Vasco vai ter o desfalque do Martim Benítez. O Bruno César vai a campo. Ou de repente o Ramon pode escolher o Carlinhos ou o Bruno Gomes. É isso aí. O meio campista pode ser esse, né? O que você escolheria? Carlinhos, Bruno César? Ou de repente você vai de Bruno Gomes adianto, Felipe Bastos? O que você faria no time do Vasco? Deixa a sua opinião aí. Que é importante a gente interagir e falar sobre as suas opções também, tá bom? E ali na frente a gente deve ter o retorno do Vinícius, que deve ser titulado no lugar do Igor Catatau. Pela esquerda, o Tales Magno. Esse tá aí garantidíssimo na partida. E também o Germancano, o nosso artilheiro aí, com cinco gols na competição. Pode aí, quem sabe, marcar dois, três gols aí e assumir de vez a liderança na artilharia do Campeonato Brasileiro, né? E aí, falando ainda de atletas e de Vasco da Gama, o Vasco está negociando aí o Claudio Vink com o futebol português. Com o Marítimo, de Portugal, né? O jogador que não vem sendo usado pelo técnico Ramon, foi usado apenas na partida ali contra o Grêmio, né? O Vasco está negociando o atleta muito por conta disso. O jogador não tem espaço, né? Ele já não teve espaço com o Wanderlei Luxemburgo, tinha sido afastado ali na gestão do... Na passagem do Luxemburgo no Vasco. E o Claudio Vink deve assinar um contrato aí de três temporadas com o Marítimo, né? Essa informação foi dada aí pelo Lucas Pedrosa. E esse contrato de três anos com o Marítimo pode render futuramente aí uma receita aí, um percentual de participação do Vasco em vendas futuras desse atleta aí no futebol daqui pra frente, né? Então, a gente fica na torcida pra que o atleta siga seu caminho, né? No Vasco realmente não foi uma passagem marcante. O jogador não foi a campo, né? Um jogador que tinha se destacado ali pelo esporte, né? Também teve uma passagem, de certa forma, significativa pelo Inter, né? Mas, de fato, seu principal campeonato foi ali numa passagem que ele teve pelo esporte de Recife. Mas no Vasco não foi feliz. Então, a gente deseja que o jogador seja feliz, que vá, que realmente daqui a algum tempo possa render alguma coisa aí pro Vasco da gama, né? O Vasco que esteve ontem em campo pelo Campeonato Carioca Sub-20, estreia com o pé direito e com muita moral, hein? 8x1 contra a Cabo Friense, né? Alguns bons destaques aí nessa partida, né? Nós tivemos o MT se destacando, o João Pedro, o Figueiredo, né? Tivemos também o Caio Lopes, né? São bons valores aí que o Vasco, certamente, daqui a pouco, deve colher frutos no profissional. O Vasco que já vem colhendo frutos no profissional com o Ricardo Graça, com o Juninho, Bruno Gomes, Andrei, né? O próprio Tales Magno tem agora a grata surpresa aí o Vinícius Paiva. E a gente espera, realmente, que o Vasco possa fazer essa transição da melhor forma e a gente consiga ter esses atletas o mais rápido possível no nosso profissional, né? De forma muito eficaz, de forma muito eficiente, pra que a gente possa ter sempre bons valores. O Vasco que vem terminando seus jogos aí com 6, 7 peças da base, né? No time profissional, durante os jogos do Brasileirão. E a gente espera que seja, realmente, sucesso total e que a gente possa ter uma base forte sempre, né? O Vasco foi sempre marcante em relação à base. O Vasco, inclusive, é, juntamente com o São Paulo, um dos times que mais tem utilizado a base no profissional nos últimos anos, né? Então é isso. O vídeo de hoje fala sobre isso. A gente agradece aqui a sua atenção. Fique com Deus e um bom jogo. A gente que tem live daqui a pouco, uma live pré-jogo, a gente quer te convidar. A gente vai lançar o banner aí nas nossas redes sociais. Mas acompanhe lá, ó, Sociedade Malta no Instagram, no Twitter, né? Acompanhe as nossas redes sociais que você vai ficar sabendo aí o horário da nossa live pré-jogo. Valeu? Um abraço, tudo de bom e até mais.